E aí, em 60, ele já em fim de carreira e tal, né, já assim, seria bastante sonhador imaginar que ele ganharia medalha ali, né, por exemplo, o polonês que chegou, Joseph Smith, já tinha feito meses antes da Olimpíada, inacreditável, 1703, ou seja, foi o primeiro homem a passar dos 17 metros, que se achava que era uma marca imbatível, hoje em dia já se passou dos 18, mas enfim, nos anos 90 já se passou dos 18, mas a lista se passou dos 17, o Joseph Smith realmente estava sobrando, o que o Adhemar estava sobrando em 52, o Joseph Smith estava sobrando em 60, então assim, medalha para o Adhemar em 60 realmente não dava, mas mesmo assim, assim como em 56 ele disputou com uma dor de dente, eu esqueci de mencionar isso, mesmo tendo uma dor de dente que deixou ele acamado por alguns dias, um pouco antes da competição, ele mesmo assim ganhou, mas em 60 ele estava tuberculoso e nem sabia ainda, o Adhemar fumava uma massa de cigarros por dia, né, isso era comum antigamente, mesmo atletas fumavam, infelizmente não havia essa noção de que o fumo fazia tão mal assim, né, se foi uma coisa que foi se tendo noção com o tempo, ele fumou até o fim da vida, até infelizmente afetou isso muito, até para a decadência da saúde dele no finzinho mesmo, né, até a morte dele, mas assim, ele fumava, então ele já estava com tuberculose ali e nem sabia, então assim, em fruto da tuberculose dele, eu acho que realmente ele teria tido um resultado melhor, melhor em 60, agora medalha, acho que não, o que eu acho de 48 eu acho de 60, acho que estava acima dele naquele momento, em 48 por ser muito cedo e em 60 por estar um pouquinho tarde, porque ele já tinha realmente passado do auge dele e vinham os atletas babando aí, chegando com desempenhos incríveis, realmente a coisa ficaria muito difícil para ele, mas ele poderia ter tido sim um resultado melhor, até vou falar aqui, ó, ele se classificou, por exemplo, em 13º em 1561, eram 15 que passavam para a final, você vê, ele já passou meio rasgando, ele tinha passado antes em 11º em 56, mas ali ele passou assoviando, ele fez o primeiro salto, fez a marca e nem pulou os outros dois, dessa vez já foi mais chorado, e o Kreier, por exemplo, que foi ganhar o bronze, tinha ganho bronze em 56, foi ganhar o bronze de novo, passou em último, em 15º, mas o Kreier tinha mais bala na agulha, porque ele estava no dia ruim mesmo, né, e o Smith, por exemplo, que ganharia o ouro, esse polonês, fez 16 e 44, ele já bateu o recorde olímpico nas classificatórias, você nem precisa se esforçar tanto, então assim, esse cara estava acima de qualquer disputa, né, na final, aí sim, eu acho que a tuberculose afetou o Ademar, que realmente ele fez 15 e 07, ficou em 14º, e foi o terceiro salto dele, o último, né, porque no salto triplo tem muito isso, todos os que se classificaram os 15 fazem os 3 primeiros saltos, e aí só os 6 melhores colocados fazem os 3 últimos, então ele, claro, não fez os 3 últimos, mas você vê, o medalha de ouro, o Smith fez 16 e 81, fez novo o recorde olímpico, bateu o recorde olímpico do Ademar, o Goriaev, o soviético, fez 16 e 63, e o Krayer, de novo, fez bronze com 16 e 43, você vê, o bronze do Krayer foi acima do ouro do Ademar em Melvin, você vê, aí realmente o esporte já estava em pleno vapor, se em 48 estava voltando a guerra ali meio, né, meio esquisito, em 60 realmente já estava em pleno vapor, o mundo inteiro disputando a sério, e aí o nível realmente deu uma subida muito grande, e o Ademar em fim de carreira, aí realmente ficou cruel para ele. Agora, com 15 e 07, realmente foi uma marca muito fraca para ele, porque ele fazia isso tranquilo, então eu acho que o tuberculose pegou mesmo. Agora, o lado bom dessa Olimpíada de Roma, é que o Ademar foi muito ovacionado na saída, né, num gesto até muito bonito do locutor do estádio, ele tocou da importância do momento, enfatizou para o público, né, está saindo agora o atleta Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, não sei o que, e a torcida toda aplaudiu, foi um momento bonito realmente, né, porque em geral os atletas, que fica em posições mais modestas, sai a francesa, né, sai no cantinho ali do estádio, ninguém nem se toca muito, fica focando muito nos vencedores. Mas tiveram esse momento bonito aí de lembrar a importância do Ademar, né, o Ademar realmente foi um ícone do esporte brasileiro, né. Obrigado. Obrigado.